Hoje é dia de um duelo, rei Arthur, nesse mapa que eu achei muito legal. É verdade. Então galera, vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai começar um duelo. Esse jogo você tem que correr atrás das armas e pegar o seu inimigo. Onde você tá? Já vou pegar algumas armas aqui. Eu também. Ai, eu caí de novo. Já venci? Não, eu caí. Uhul, uma zero bagunça. Não sei, uma zero bagunça. Vai ser fácil essa, hein? Vai ser fácil. Olha lá, vamos escolher. Vamos escolher o dois, deserto. Escolheu dois. Escolheu dois? Sim. Uhul, garotinho, é um campo de futebol. Preciso chegar e marcar um gol. Espera, espera. Opa, vamos ver o que é. É um deserto, tem pirâmides. Já peguei uma mola. Nossa, tá pegando muita arma. Peguei uma bomba. Já tem uma pistola. Ah, eu não tenho pistola. Eu não tenho arma pra atirar. Opa, tem uma doze. Ai, me sai, corre. Não. Pra atirar de perto. Corre, bagunça. Que isso? Ah, é mais uma granada. Ah, eu ia pegar uma AK-47. O que é isso aqui? Um lançador de bolas? Eu tenho as bolsas. Tó. Ai. É de boliche. Boliche. Toma um bolichinho aí, ó. Preciso pegar uma arma que presta. Ele vai me matar. O que é isso aqui? Uma arma. Peguei. Não, não, não. Não, me dá uma arma. Não. Joga. Ainda mais com essa minha arminha aqui que eu tenho. É. Arma boa. O que é isso? Não. Toma uma bola de boliche. Ai, socorro. Toma. Ai. Eu preciso achar uma arma boa. Estilingue. Isso é arma boa? Não. Toma. Uma estilingada na testa. Nossa, que estilingue. Ai, eu sei o que eu faço com você. Torre, Arthur. Torre. Caramba, não consegue ver nada. Não consegue ver nada? Não. Você vai ver minha bala. Ai, socorro. Faz a bagunça. Uma que é festa. Eu preciso achar uma arma. Não é possível que eu não tenha uma arma. Uma casinha 47 com bagunça. O que é isso aqui? Uma arma. Nada. Não tem nada. Só tem... Oh. Ai, sumiu. É um lançador de granada. Para de tentar me matar. Ah, eu não vou, não. Socorro. Ele quer me acertar. Olha o que eu tenho aqui. É para chegar mais perto? Está sumindo as coisas para que eu chego perto. É, é. Espera aí, espera aí. Espera aí que agora eu tenho um presentinho. Torre. Para onde foi? Aí pertinho de você é uma espada. Torre. Ai. Pegou em mim? Você é burro, cara. Que loucura. Eu preciso de alguma coisa que presta. O que é isso aqui? Uma sniper, uma sniper. É ruim. É ruim? É. É ruim porque você não sabe atirar, garotinho. Toma. Toma. Ai, não acredito. Você tem sorte que essa mala aqui faz eu flutuar. Fujão. O que? Cadê você, Fujão? Estou escondido. É duelo, não é para fugir. Eu sei. Cadê você? A cabeça. Tchau. Toma. É de espada, é? Eu não estou te vendo. Socorro. É ruim de mira. Ele vai me pegar de espada. Não vale, não vale, não vale. Vai sim. Cadê, cadê, cadê? Toma. Eu vou acertar. Toma. Toma. Não bagunça. Ai. Fiquei cego. Devei você mesmo. Tô. Não. Empatou. Uhul. Empatou. Eu venci uma, essa daqui empatou, porque você fugiu. Sim. Covarde. Vou botar no três. Também. Votei no três. Vou jogar bola, vou jogar bola. Rápido, preciso fazer um gol. Não vai dar tempo. Não deu. Armas, 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 armas. Já comecei com uma doze. Já peguei uma aqui, que eu não sei o que é. Espada. Peguei a marreta do Chapolin. Ah, vem aqui, meu amor. Achei o que eu queria. Ah, não. Ele veio... Toma. Ah, não. Sumiu. Achei, garotinho. Se prepara. Assim que eu te achar, você já era. É mesmo, é? Prepara, garotinho. Onde você está? Não vou te falar. Não vai me falar? Não. Tem certeza? Sim. Olha que gatinho bonitinho. É. Olha, gatinho fofinho. Tem um ursinho barrigudão. Sim. Vou fazer um negócio aqui. Ai, ai, ai. Não consigo subir no urso. Ó. Você não é páreo para mim? Tô sim. Ah, é, é. É. Tó. Tó. Ah, não. Socorro. Eu vou te pegar. Não é possível. Não é possível. Ai. Sai para lá com essa espada. Não. Socorro. Ai, o que aconteceu? É, a minha gravada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tó. Ai, errei. Socorro. Ah. Mais uma vitória. Mais uma vitória. Você vem sempre que não achou uma boa. Uhul. Bagunça é campeão, Rei Arthur. Você. Opa. Três. Três. Uhum. Rotei. Nossa, três é difícil. É, muito difícil. Você não pode ficar parado, senão você cai. É. Socorro. Estilingue. Eu não quero estilingue. É, eu achei só um estilingue. Pá, achei a marreta do Thor. Marreta do Thor. Uhul. Agora você vai morrer. Isso aqui. Tur. Que? Tchau. Ah, eu preciso te achar. Onde você está que eu não sei? Toma. Ah. Caiu. Uhul, Messi. Eu caí, droga. Não era para ter caído, bagunça. Sim, não era. Aquele piso é muito ruim. Agora eu vou estar no... Um. Um. É. Um. Votei no um. Já que você quer apanhar no um, é no um que você vai apanhar. Chegou. Corre pegar as coisas. Mola, mola, mola. Eu não quero isso. Eu quero uma arma. Eu estou... Ah, sniper. É minha. O quê? Você está aqui perto, é? Vou fazer um treinamentinho. Espera aí. Cabecinha. Tchau. Espera aí. Eu sou a arma de granada. Não. Não. Que droga. Você falou que se é no um que você quer apanhar, eu apanhei. Nem não. É, dessa vez você não apanhou. Dois. Três. Votei no três. Eu também. Thailand. Thailand. Toda Thailand, garotinho. Nossa. Começando na Thailand. Começou, começou. Arma, arma, arma. Eu achei duas molas. Achei um revólver. Tem uma arma aqui no pé do urso, mas como é que eu vou pegar? É. Não consigo subir. Peguei. Peguei. Onde você está, menino? Não sei. Nossa, tem uma arma aqui na orelha do gato. Na orelha do gato? Sim. Em cima da orelha dele. Não acredito. Onde você está? Aqui. Você tem uma molona? É. Ó, ó. Tó. Bagunça, bagunça. Entrou alguém aqui para formar um time com a gente. Chegou mais um, hein? Agora o jogo é diferente. É. Dois. Votei no três. Votei no dois. No dois? Sim. Vamos ver qual que vai vir. Agora vai dar zebra. Muita zebra. Cada um está num time? Sim. Ah, não. É nós dois contra ele. É. Nós dois contra ele. Então agora vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já tem uma WM? Eu não tenho nada. Só tem uma mola. Eu estou te vendo aí. Sumiu tudo a hora que eu ia pegar? Ali, ele. Olha lá, atrás, 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 atrás. Atrás dessa... Olha lá, está subindo lá, ó. Está vendo? Uhum. Eu vou procurar uma arma. Eu tenho sniper, eu tenho sniper. Eu não tenho nada. Estou pelado. Ok. Ah, mas toda hora some. Me dá uma arma. Oi. Uma bomba. Não quero bomba. Estou vi. Vai, garotinho. Acho que eu vou pegar uma arma aqui agora. Deixa eu ver se ela é boa. Ah, é aquela flecha. Arca e flecha. Está bom. Vamos para cima dele. Nossa, ele está com pouquíssima vida. Está mesmo. Bora, bora, parceiro. Bora, parceiro. Cadê ele? Subiu, subiu, subiu. Pistola. Rápido. Vai de pistola, vai de pistola. Eu não tenho arma boa. Bora para cima dele, bora para cima dele. Tem uma crossbow. Vai, 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 vai. Vai. Olha lá embaixo, embaixo, embaixo. Oi, manézão. Lá. Ai, ai. Está me matando. Ele tem arma boa, sim? Tem arma boa. Está bem. Aí, garoto. Boa. É muito bom. Só que ele tem... Saiu. Saiu? Sim. Agora é só nós dois de novo? Botei no 1. Também. Hora do número 1. Você vai apanhar agora, porque agora você não tem parceiro. Eu vou catar esse estilingue. Tem uma fada. O quê? Tem uma fada. Fada? É. Ah, não. Socorro, socorro, socorro. Ele está armado. Ele está armado. Ah, só que tem coisa aqui. Além de tudo, sumiu tudo. Ah, safado. Ah. Por que eu caí? Eu também caí. Todo mundo morreu. Acabou. Então empatou. Empate. Só que eu estava com 5 e agora estou com 6. Eu estava com 3 e agora estou com 4. 3. Botei no 3. Também. Ai, esse negócio aqui me deixa doido. E é? Uhul. Rei, Arthur. Começou. Começou e eu já estou armado até os dentes. Eu já estou armado até os dentes. Ah. Dei rei. Mas por que eu caí de novo? É noob. Não gostei. Não gostei. É o bar. Vem aqui. Vem aqui, moleque. Não. Vou voltar onde agora? No 3 eu vou voltar. Eu voltei no 1. Nos noobs. Vamos ver agora quem que vai. Mais um mapa agora do jogo. Já estou aqui. Ah. Ganhei de novo. Ah, ganhei de novo. Ah, não. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Eu quero saber o que está acontecendo. Irineu. Você não sabe nem eu. É. Vou voltar no 3. Eu voltei no 1. Deserto. Qual que é o 1? Aquele lado do chão que desaparece. Mas eu já estou caindo sem ser aquele. Imagina. O chão desaparece. Aí, ó. Socorro. Scooby. Fala. Ai. Peguei uma arma. Bom. E de novo. Ah, o jogo está contra eu, hein. Não pode isso aí. É. Muito feio ser contra o bagunça. O bagunça é o mestre. Não, você é o mais ruim do mundo. Vou voltar no 1. Eu tenho 1. 1 também? Sim. É o deserto. Deserto? Vamos ver se eu vou cair no deserto também. É. Acho que aqui você não cai não. Não. No deserto eu estou beleza. Estou tranquilo. Já tenho arma boa. Eu já tenho uma shotgun. Shotgun? Essa aqui que eu gosto. Uma 12. Ah. Ah, cadê você, nenê? Apanhado o bagunça. O que eu preciso te achar? Eu tenho um. Não sei granada. Para de olhar na minha tela. Ladrão. Vergonha. Dois minutos para você morrer. Dois minutos para você morrer. E aí? Fado. Opa. Ó. Pega essa goiabada aí. Pega. Pega essa maçã verde aí que eu joguei para você. Tchau. Tem um buraco aí. Você vai morrer. Tchau. Cai no buraco, manazão. Não tem buraco nenhum aqui. Tem sim. Você já era. Tchau. Opa. Eu acho que o rei Arthur está viajando. Não deu dano, não. Não? Não. Agora vai dar. É minha vida. Toma. Não é possível que eu não acerto. Toma. Ah, então eu vou fazer diferente. O quê? Vou fazer diferente. Toma. Toma. Ai, pegou em mim o negócio. Ai, pegou em mim. Pegou? Pegou. Toma. Não. Cadê minha arma boa? Não sei. Socorro. Opa. Agora vai. Agora vai. Tchau. Agora vai. Um minuto. Um minuto para você morrer. Um minuto para você viajar. Ai, ai. Ai, ai. Eu acho que você está viajando. Que droga. Eu estava de 12. Mas que coisa. Não gostei dessa rodada. Eu estava de 12. Não era aquela arma que eu queria. Era outra. Eu cheguei no campo de futebol e não deu para fazer um gol. Faz um gol. Faz um gol. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Não. Errou. Chutou para fora. Opa. Esse aqui é a Toyland. 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 Tem um AK-47 já. Não. Não pode. Tem um AK-47 aqui. Se você quiser. Ah, é? Você está me dando arma para eu te matar? Ele já sumiu. Viu? Sim. Preciso dela. Só no seu pezinho. Preciso assim. Tó. Você precisa viajar. Não. Você vai primeiro. Não. Você. Você vai. Foi. Não adianta. Não adianta. Eu estou com um ponto na sua frente. Estou com um ponto na sua frente. Eu empato agora. Quer ver? Já vou voltar aqui no deserto que eu gosto. Também. E agora eu empato e no próximo eu venço. É. Sem contar que eu caí um monte lá. Que eu não sei o que aconteceu. É. Um desertinho. Já tem um estilingue. O que é isso? Marreta do Chaves. Marreta do Chaves. Eu tenho uma marreta biônica. Ah, achei que eu gosto. Ah, show. É. Eu não achei nada que presta. Tem um monte de coisa que não tem nada. Eu tenho uma bazuca. Tem uma bazuca? Sim. Eu tenho um arco e flecha. Nossa. Arco e flecha? Eu preciso fugir. Procurar armas. Nossa, eu sou a besta. Foge bagunça. Vai procurar arma. Qual o nome da arma que você tem é besta. Então você é besta. É besta? É. A arma é besta. Eu não sou besta. Não estou achando nada, meu Deus. Me dá alguma coisa? Não. Opa. O que? Ah, sumiu. Bem na hora. Está sumindo tudo. Aqui, apareceu. Seja uma arma. Seja uma arma. Dá para saber onde você está. Uma espadinha, é? Você morreu na espada? Não. Acho que você vai morrer na espada. Eu não acho, não. Eu acho. Vale para o lado. Você quer que eu me acertar, belezão? Ah, vai morrer, vai morrer, vai morrer na espada do bagunça. Vai morrer na espada. Não vou. Foge não, covardão. Eu acho que você vai viajar. Eu acho que você está ficando no cantinho aí, não vai ter escape. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Escapou. Ai, ai. O negócio não vai ser diferente. Que é diferente. Não vai ser diferente. O negócio não vai ser diferente. Fui. Fui. É que é fácil. Ele foge. Ele é covarde. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu preciso pegar ele. Fui. Fui. Toma. Não é possível. Fui. E morreu. E morreu. Droga. Fase deu essa, hein? Fase. Última rodada, meu amigo. Sim. Este jogo que é muito legal e eu vou votar na 2. Eu votei na 3. Thailand. Estou na 3? Uhum. Não é aquele de cair o chão, não, né? Não. Ah, bom. Porque aquele é muito ruim. E estamos na 3. Esse aqui caiu o chão? É. Não, não é. Oi. Oi. Tem uma... Ah! Olha lá. Você caiu. Ah, mas não valeu. Valeu? Não valeu. Valeu. Última rodada agora de novo. Só para eu ganhar? Que você vai ganhar nada. Você já era. Vou votar na 3. Voltei na 1. Vou votar na 1 então. Só para me vencer. Vai perder no seu campo de batalha. Estou chegando aí. Cheguei. Vou ganhar no meu campo de batalha. Não quero estilingue. Mola, mola. Para. Cheio de mola. Quero uma arma. Mola da vida. Mais mola. Não quero... Aqui! Vem cá, vem cá. Ai, sumiu. A marreta. Eu não tenho nada ainda. Socorro! Alguém me ajuda. Opa! AK-47. Ai, vou ter que fugir. Cadê minha molinha? Eu também tenho uma ali. Isso aqui é mola da velocidade. Velocidade não é. Ai, mamãe. Eu tenho a marreta do Thor. Você tem a mola da vida? Uhum. Cadê as armas? Não é justo eu ficar sem arma. É assim. Não! Ele está tirando em mim. Ai! Que isso? Ah, só vem porcaria para o balão. É! Só vem muita porcaria. É a mola da vida. Ah! 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 Vou precisar da mola da vida. Ah! Vou precisar da mola da vida. Ursinho! Me soa o ursinho! Socorro! Chama a polícia! Chama a polícia! Ah! Eu estou sem arma! Sério? Para de me bater! Não! Eu vou parar não! Você só tem esse troço aí, chaco! A hora que eu vou pegar, some! Olha o bonecão do Roblox! Ai! Bagunça! Tem sorte que eu não tenho... Aqui! Uma bomba! O que? Uma bomba ali! Bomba? É! Fui! Ah! Eu não tenho arma! Cadê? Tem uma mola da vida! Tem uma aqui! Só mola! Olha! Só tem mola para todo lado! Não vale! Essa rodada não valeu! Olha aí! Tem mola! Estou sendo muito maltratado! É! Ai! Vai ser! Eu não tenho arma! Mentira! Tem sim! E é uma doze! Ah! É um só no peito! Ai! Vai doze! Vai doze! Não vai doze! Não vai doze! Não! 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 O Rei Arthur venceu! O jogo dos duelos deu o Rei Arthur! Quem gostou deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! E fui! Tchau! Tchau!